Seu Dom Coopera é conhecido por seus exageros e suas peculiaridades, incluindo seu amor por rotinas, sua dificuldade com sarcasmo, e seu famoso bazinga o apartamento onde Leonardo e seu Dom moram, é decorado com vários itens relacionados à cultura pop, incluindo um robô da série Perdidos no Espaço personagem Rajesh Kotrapali, interpretado por Kunal Nayar, tinha uma peculiaridade. Ele não conseguia falar com mulheres sem estar sob o efeito de álcool. Essa característica foi alterada ao longo da série T-Big Bang Theory, fez várias referências à cultura nerd, com citações de filmes, séries, jogos e quadrinhos populares. A série apresentou diversos convidados especiais, incluindo atores de renome como Stephen Hawking, Stan Lee, Bill Nye e Mark Yamila, atriz Mayim Bialik, que interpretou Anifah HaFoller, é na verdade uma neurocientista na vida. E aí Obrigado.